Eu canto a velha querência da cacimbinha da luz Onde por vem Jesus e na água de verdade Um cego viu claridade na cacimba do camacho Nasceu um povoado macho defensor da liberdade Entre a Serra do Veleda e o topo das asperezas Tua criou a beleza nesta guasca geografia É suprema garantia de progresso e de fartura Deus que te dê a aventura que mereces tal valia Nossa Senhora da Luz e pozo das cacimbinhas Dentro da história caminhas para um futuro grandioso E teu nome tão saudoso, sem consultar foi mudado Para Pinheiro Machado, mas não te baixar o toso Para Pinheiro Machado, mas não te baixar o toso Hoje cidade bonita, pequena mas enfeitada És eterna namorada da campanha ribrandense E um povo que luta vence Bondoso, guapo e sem luxo Melhor padrão do gaúcho antigo cacimbinhense Passo das pedras porongos na campanha e cerro chato Cerro partido é de fato esteio firme de lei Curral de pedras eu sei É chão de muito tutano Camacuas sem desenganos Com alegria direi Nossa Senhora da Luz e pozo das cacimbinhas Dentro da história caminhas para um futuro grandioso E teu nome tão saudoso, sem consultar foi mudado Para Pinheiro Machado, mas não te baixar o toso Para Pinheiro Machado, mas não te baixar o toso Para Pinheiro Machado, mas não te baixar o toso E teu nome tão saudoso, sem consultar foi mudado O toso 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 O toso